E agora eu tenho um recado para as mulheres que querem ficar mais lindas ainda. Geraldo Liz, olha, eu queria ter na minha casa um tratamento de salão, mas é tão caro. Era, porque agora você que está com o cabelo ressecado, opaco, sem brilho, sem vida, você precisa de verniz da Forever Liz, é um banho. A Forever Liz está bombando nas redes sociais, o Brasil já conhece. A linha banho de verniz original é da Forever Liz. Com ele você vai ter o resultado profissional de salão aí, ó, na sua casa. Forever Liz deixa seu cabelo completamente hidratado, macio. Gente, é outro cabelo. Além de recuperar a fibra capilar, vai dar brilho extremo aos fios, é incrível, né? A linha banho de verniz da Forever Liz pode ser usada em qualquer tipo de cabelo. Tem a linha completa, máscara hidratante, pega aquilo, irmão, ó. Máscara hidratante, shampoo, leave-in 5 em 1 e a queretina. Deixa seus cabelos com muito mais brilho e cheios de vida. Compre agora pelo site www.foreverliz.com.br E tenha um cabelo muito, mas muito mais macio e hidratado. Acesse já foreverliz.com.br e compre o seu banho de verniz da Forever Liz. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir.